Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E gurizada, hoje eu vou explicar aqui para vocês algumas coisas das missões da semana 6 do passe de batalha E também depois eu vou falar sobre um possível novo item no Battle Royale, mano, muito bacana Que é uma máquina de venda automática, mano, sério, muito foda Enfim, começando aqui, eu vou falar aqui das missões da semana do passe de batalha, a semana 6, beleza? Basicamente tem muitas missões fáceis aqui, vou começar a ler aqui para vocês, mano A primeira missão é para você causar dano com SMG em oponente Talvez essa seja uma das mais difíceis aqui para mim até, porque eu não sou um cara que usa muito SMG, tá ligado? Tipo, eu não sou muito de deixar na minha mochila lá Mas quem gosta daquela roxinha muito louca que é muito rápida Vai fazer bem fácil até, tipo, os 500 de dano em oponente, beleza? Bom, a segunda missão aqui é para achar baú em terras anarcas, né, em Anarch Acris Que eu acho muito de boa também São 7 baús lá, acho que tem até mais de 7 Se você cair sozinho, você já sai com vários baús até que é muito de boa Talvez esse seja o lugar mais fácil de pegar um baú do que quando foi aqueles outros, né, das outras semanas e tudo mais, mano A terceira missão é muito de boa, eu acho que é a mais fácil aqui, né, dessa semana do passe de batalha Que é para você colocar uma fogueira, né, o Cozy Campfire Mano, muito de boa essa missão, acho que todo mundo coloca uma fogueira pelo menos por dia Se você joga umas 5 partidas, você já acha uma fogueira, mano, é muito de boa essa missão Enfim, a quarta missão já é para você subir, né, em diferentes montanhas Diferentes, digamos, o pico assim de montanha, você ficar no topo dela, né E, mano, eu vou estar aí mostrando o mapa para vocês, tem que subir em 10 montanhas, beleza E no mapa, vocês podem ver as demarcações em, tipo, em quadradinho com trangos embaixo As demarcações no mapa padrão, vocês podem ver que marca as montanhas que tem no game, mano Então se você for fazer essa missão, eu recomendo você cair primeiramente no lado esquerdo do mapa, né Porque o lado direito, vocês podem ver que tem só uma montanha lá perto de Long and Lodge, praticamente, né E perto de Pleasant Park, vocês podem ver que tem 7, mano Tem 7 montanhas rodeando Pleasant Park Então, se você cair ali em uma, em outra, em outra, em outra, você já faz, tipo, 7 montanhas em um jogo só, tá ligado Ou se você preferir, dá para cair ali em Shift Shafts também, que está rodeado por várias montanhas também Então, essa missão é muito de boa, mas é um pouco demorada até, dependendo aí se você costuma subir muito em montanha ou não Mas eu creio que seja de boa para todo mundo, beleza Só questão de tempo mesmo E a quinta missão aqui da semana 6 do Pato de Batalha é procurar, né, a recompensa que está entre um Metal Bridge Que seria, tipo, uma ponte de metal Três outdoors, beleza Que seriam billboards E um ônibus, tipo, quebrado, digamos assim E, mano, você pode ver aí no mapa que já está marcado o lugar para você pegar a sua recompensa É numa montanha, bem na demarcação E7 do mapa Vocês podem ver que no mapa tem, tipo, é batalha naval Tem a marcação de cima aqui, as letras E, tipo, horizontalmente que são os números Então, mano, é na marcação E7, a montanha ali Ela fica no meio ali de Shift Shafts, daquela ponte que tem Daquele morro perto de South Springs, entendeu É aquele único morro, na real, que tem ali, única montanha, né Da marcação E7 Então você vai lá e pega a sua recompensa, beleza Para quem não sabe onde é que fica a recompensa E está marcado como hard, né Essas coisas aí de recompensa sempre tão hard Realmente é até um pouquinho difícil em comparação com os outros, né Não que seja difícil, mas os outros são muito fáceis em comparação com esse aí O penúltimo desafio aqui, né, dessa semana É para você explodir inimigos, né, com item de explosão Matar inimigos com item de explosão, melhor dizendo Tem que matar 3 inimigos Eu acho isso aqui até difícil para algumas pessoas que não costumam Por exemplo, pegar muito lança-granada ou bazuca Porque são os únicos itens de explosão bons que tem Porque depois tem C4 e granada, né Que tipo, acho que pouca gente mata na C4, né E na granada até tem gente que mata bastante, mas é um pouco menos E se você, tipo, é um jogador meio iniciante Essa missão seja até difícil para você, né Porque você não costuma pegar muito lança-granada, muito bazuca Então realmente o hard está justificável ali Porque para pessoas novatas assim no jogo Realmente pode ser difícil E a última missão eu acho muito tranquila Que é para você eliminar oponentes em retail row, né Retail row que seria a via do varejo Que fica lá perto de Lone Lodge, entre também Dunch Depots Vocês estão ligados? Aquela cidadezinha grandinha E, mano, matar 3 oponentes lá eu acho muito de boa Não sei porque está hard ali, mas Mesmo para um player iniciante é de boa matar 3 oponentes ali, mano Você pode cair, tipo, em 10 jogos diferentes Que você consegue matar 3 oponentes muito tranquilo Beleza? Bom, esses foram os desafios aqui Dessa semana, né, do passo de batalha Da semana 6 Eu concluo que são um desafio muito de boa Talvez aquele do explodir, matar inimigos, né Com itens de explosão seja o mais difícil Para jogadores iniciantes E, tipo, aquele lá de subir em diferentes montanhas Como eu falei Acho que é só questão de tempo, né Você pode demorar um pouquinho, mas É só questão de tempo Para mim o mais difícil é causar dano com o SMG, mano Porque eu não costumo usar SMG Então esse é o mais difícil para mim Mas eu não tenho passo de batalha Então não muda nada para mim, beleza? Bom, agora mudando aqui de assunto, mano Eu vou falar sobre um novo possível item, mano Muito provavelmente será adicionado no Fortnite Battle Royale Uma máquina de venda automática Como vocês podem ver na imagem, mano Ah, Vagabos, isso é só uma concept? Uma coisa que você está falando Que o player deu uma ideia? Não, mano Isso não é uma concept, beleza? Foi descoberto, né No patch 3.4.0 Ou seja, o patch que lançou ontem no jogo Que, mano, tem um bug Que aconteceu com o player Ele até gravou Que ele conseguiu ver a máquina de venda Que eu vou estar aí mostrando para vocês O vídeo do cara Só para ver que, tipo, ele estava Ele... Aí atrás dele caiu Enquanto ele estava pousando Com o Asadeltos, tá ligado? Então, tipo, ele estava caindo lá com o Asadeltos A internet dele caiu E aí ele bugou no mapa, né Aí, mano Ele caiu Ele conseguiu entrar embaixo do mapa A sua maneira que, tipo, deu um bug Sabe, todo jogo tem seus bugs Enfim Só que quando ele entrou embaixo do mapa Ele viu uma máquina de venda, mano Tipo, isso não é normal Não é normal você bugar E você ver um item, tipo Que nunca está no jogo Uma coisa muito bem desenhada Dá para ver que, tipo, é bem Com design bacana Tipo, não é uma coisa Normal de se ver num bug, né E, bom Além do vídeo, né Que já prova muita coisa O pessoal aí do site, né Para ter certeza que, tipo Não era uma coisa legítima Eles foram a fundo E olharam nos arquivos do jogo E realmente encontraram Uma máquina de venda, mano Sim, eles encontraram Uma máquina de venda Vocês podem ver aí na imagem E ela é com a mesma textura Da imagem que o player Achou no bug Eu vou aí estar aí Comparando uma do lado da outra Vocês podem ver que, tipo A que foi encontrada Nos arquivos do jogo É realmente igualzinha Aquela que o cara achou Quando ele bugou ali Embaixo do mapa Então, provavelmente, mano Será um item adicionado aí No Battle Royale Porque, cara Não é normal você bugar E você ver um item assim Aleatório, né Na verdade, não vai ser um item Vai ser uma parada Que vai ser adicionada no mapa Você não vai pegar A máquina de vender Coisa Você vai vendo no mapa Vai ser tipo uma lhama Na real Por exemplo, vai Ter lá no mapa Eu acho, né E aí você encontra E aí você consegue Comprar os itens Na máquina Não vai ser o item Que você vai Tipo, ficar no seu inventário Obviamente Acho que isso é meio óbvio, né Mas, enfim Só para esclarecer aqui Para alguns E já está se especulando, né E é muito provável Que seja isso Que a máquina Vai funcionar Da seguinte maneira, mano Você paga material Para pegar um item Que está na máquina de venda Ou seja Você pode ver na imagem Que quando o cara bugou Tem uma minigun ali Na máquina de venda E embaixo tem 250 de madeira Ou seja Você pagaria 250 de madeira Para pegar uma minigun, certo? Então, eu acho que Seria dessa maneira Que funcionaria Essa máquina de venda Uma maneira muito interessante Porém, né Os caras que criaram O artigo aqui do site Do Fortnite Intel Lembrando que eu vou deixar O link aí Desse site aí na descrição Beleza Para quem quiser conferir A matéria completa Eles não sabem, né Se esse item vai ser Permanentemente no Metal Royale Ou se vai ser temporário Por exemplo Vai aparecer uma missão Lá na parte de batalha Da semana 7 Por exemplo Para você pegar aí Um item na máquina de venda Aí tipo Logo depois que a semana 7 acaba Esse item seja removido Beleza Mas eu creio que não Ele tem cara De ser um item Que vai chegar para ficar, né Porque não é um item Muito comum de se fazer Acho uma máquina de venda Acho até bacaninha Eu quero ver como é que vai funcionar Quando lançar no jogo E mano Achei muito legal essa ideia De você pagar material Para pegar um item Achei muito criativo Sério Achei muito criativo Quem teve essa ideia Meus parabéns Porque realmente É muito criativo, mano Você gasta lá Esse material Para pegar um item Na máquina de vendas Eu só não sei Se tipo assim Vai aparecer um item só Aí por exemplo Tem uma minigun lá Aí eu não quero comprar Aí por exemplo Eu vou comprar Para ver se tem outro item Entendeu Eu acho que vai funcionar assim Por exemplo Vai ser tipo Uma cadeia de item Então se você tem Por exemplo 999 de material De madeira De estilo de metal Você Acho que pode comprar Vários itens na máquina Por exemplo Você acha uma máquina E tem lá uma minigun Ah eu não quero a minigun Aí você compra Só para rodar o item Para aparecer outro item Entendeu Eu acho que vai funcionar Dessa maneira Mas pode ser que não Pode ser que seja Tipo só um item ali A cada 5 minutos Tipo vai mudando Entendeu Conforme o tempo vai passando O item muda Pode ser assim também Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo explicando aqui Sobre o novo possível item Mano É muito provável Que esse item Seja adicionado No Battle Royale Porque tem um design Muito bacana Uma ideia muito genial Achei essa ideia Muito boa Eu só não sei Se vai se encaixar Muito bem no jogo Eu creio que sim E tomara que não seja Só para missões Do passe de batalha Então tomara que seja Para ficar no jogo mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Se gostou Deixa o like E o link Das duas páginas Da página que eu olhei As missões Do passe de batalha Dessa semana Seis estarão Na descrição Se você quiser conferir Mais adentro Como se consegue lá A recompensa E tudo mais Fazer as missões E também é o link Desse artigo aqui Sobre a nova máquina De venda Que está muita gente falando E é muito provável Que seja assim Adicionada no Battle Royale Em breve Óbvio que não tem Os caras não falaram Nada sobre isso Não tem data Mas se foi encontrar Nos arquivos do jogo E um player Bugou e achou ela Não é coincidência Alguma coisa Essa máquina vai ter Alguma coisa a ver No Battle Royale E também comente aí Como você acha Que funcionará Essa nova máquina De venda Eu acho que vai ser Vários itens Você pode ir pagando Pra ir rodando Mas tem outras maneiras Como eu falei De ficar rodando Conforme o tempo Enfim Cada um tem sua teoria Comente o que você achou Desse item E como ele vai funcionar Beleza Que eu ficaria muito feliz Em ler a opinião De todos vocês Enfim E até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Fui Tchau 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 Tchau